Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, sou o vereador Sandro Calbói, estou aqui no DR de Manho Mirim vim cá protocolar ao DR, pedir a possibilidade de fazer no Corpo dos Tavares uma guarita onde os próprios moradores fizeram uma guarita provisória ali para esconder do sol e da chuva para esperar o ônibus naquele local. Esperamos também que o DR possa nos atender sobre uma guarita em frente à igreja presbiteriana no Corpo dos Tavares também, que está aí quase caindo e podendo causar um acidente naquele local. Também estamos aqui protocolando um pedido de uma guarita no bairro Luanda, também que necessita dessa guarita, pois o local não tem nenhuma guarita. Esperamos que o DR possa nos atender.